Música Além das sessões plenárias, das reuniões das comissões permanentes e das audiências públicas, a Assembleia Legislativa do Paraná também realiza sessões solenes para homenagear personalidades, entidades e instituições que prestam serviço relevante à sociedade ou também para comemorar datas que marcam eventos importantes para o Estado do Paraná. Música Tudo é transmitido ao vivo pela TV Assembleia e a cobertura completa você acompanha ao longo da programação. Música 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 Música